E aí meu pessoalzinho, eu sou o Unifrido, tudo bom amigos? E hoje eu vou fazer um vídeo mais sério pra vocês. É algo que me perguntam muito durante as lives lá, então se tu não me segue, me segue lá, ou entra no Discord aí, tá na descrição do vídeo, que lá sempre vai ser notificado quando tiver uma live. Ou então me siga nas redes sociais que lá eu também notifico sempre, porque nem sempre a plataforma notifica. Muita gente me pergunta o seguinte, quero começar a escrever e não sei como começar. Esse é um vídeo pra ti que quer algumas dicas de escrita ou então quer começar a escrever. Beleza? Então, bora pro vídeo. E aí pessoal, eu sou o Unifrido, pra quem não me conhece, eu sou youtuber, streamer, fotógrafo e escritor. Apesar de ainda não ter nenhuma obra publicada, eu já terminei de escrever 4 livros. Eu me considero um bom escritor, eu considero que eu tenha muita bagagem, porque eu tô há anos escrevendo desde que eu me entendo por gente. Eu já tive uma banda junto com meu irmão gêmeo, a gente escrevia muita letra de música. Foi aí que eu comecei. Se tem alguém que trabalha em alguma editora assistindo isso por acaso, eu só não publiquei um livro de maneira independente, porque eu tô esperando ser publicado de maneira tradicional por alguma editora. Se tiverem curiosidade de ler alguma obra minha, mandarei. Enfim, a primeira dica... Não é bem uma dica, é o exercício no caso, né? Gente, não tem como fugir disso. Tem que ler muito. Eu sei que meu irmão já fez um vídeo falando isso também, mas disso a gente não pode fugir. Tem que ler muito pra poder escrever muito, né? Isso é o básico. Então, se tu não tem esse costume de ler, me segue lá nas lives, que a gente faz lives literárias. A gente lê junto, né? No caso, cada um lê seu livro e tal, depois a gente conversa sobre as obras. É bem bacana, velho. Então, se tu não pegou ainda a prática da leitura, com certeza vai pegar assistindo as lives. Dito isso, que precisa ler bastante, né? Pra achar tuas fontes, principais fontes de inspiração, etc. Eu vou dar uma dica que eu já dei em outro vídeo meu também, mas, cara, isso é imprescindível pra tu encontrar a próxima dica que eu vou dar, que é a seguinte, colocar a verdade na ficção. Como assim? Colocar a verdade na ficção não é nada mais, nada menos do que tu colocar experiências pessoais no teu próprio livro. Assim sendo, muitas pessoas que vão ler, provavelmente já passaram pela mesma situação e vão acabar se identificando. No último livro que eu escrevi, é um livro de terror psicológico, só que é um livro que fala muito sobre a arte marcial karatê, né? O nome do livro é O Karateka. Então, por mais que ele seja, a premissa dele seja um terror psicológico fortíssimo, ele tem muitos ensinamentos do karatê, tipo, mascarados, entendeu? Muitas coisas que o meu próprio mestre me contou e que, com certeza, vários senseis, né, dessa arte marcial já contaram aí pros seus discípulos. É algo que, realmente, quem pratica essa arte marcial vai achar muito interessante. Tem outro livro, também, que eu escrevi, que se chama Carol Wayne, Aqui e Acolá, ou Dentro da Televisão, ou Fora Dela, que, em certa parte, a personagem, a protagonista, ela tá sentindo muita falta da mãe dela e ela lembra de como era, quando ela era menor ainda, porque ela ainda é uma criança, e de como era legal quando a mãe dela cortava a grama e ela varria e colocava as gramas no saco de lixo. Porque era algo que eu fazia muito com o meu pai, isso, né, a gente cortava a grama juntos, sempre ajudei ele com isso, daí eu descrevo o cheiro da grama cortada e tudo aquilo, e, com certeza, muitas pessoas se identificam com isso, porque já fizeram o mesmo. Então, cria um certo vínculo de leitor pra escritor, entenderam? Por isso de colocar a verdade na ficção. E agora, esse é o mais importante de todos, isso aqui não é dica pra principiante, tá, gente, mas eu já vou deixar aqui pra tu rever esse vídeo algumas vezes. O que tá começando, provavelmente, tu tá se inspirando em alguma outra escrita, né, algum outro autor, mas por isso que eu vou deixar isso aqui frisado e é muito importante. Ou seja, encontre sua própria voz, isso é primordial. Tu tem que ter o teu estilo próprio de escrita, das pessoas lerem e realmente falarem assim, ah, esse é um livro de tal pessoa. Eu tenho certeza que, mesmo não reconhecendo o autor, se já lê um livro teu, vai saber que, mesmo não sabendo quem o autor é, é um livro teu. Deu pra entender? Isso é muito difícil, todo mundo que começa é difícil demais. Mas, já no primeiro livro que tu escrever, ele ser 100% teu. Tipo, tu pode escrever uma pequena história aí com as suas 5 mil palavras e depois escrever mais 10 mil palavras, 30 mil palavras, 60 mil palavras, 100 mil palavras, 1 milhão de palavras. Que vai ser muito difícil tu encontrar realmente a tua própria voz. É realmente muito difícil isso. Todo, cara, todo escritor tem, né, tipo, raízes em outros escritores. Por isso que se deve ler muito e não ler apenas um autor. Pra tu não acabar sendo uma espécie de esponja e absorver muito daquele autor. Agora eu vou dar algumas dicas de livros, né, alguns exemplos, na verdade. Vou dar uns exemplos de livros que têm sua própria voz e vou falar um pouquinho sobre eles. Começando com o meu autor favorito, o Daniel Handler ou o Lemony Snicket, Desventuras em Série. Isso aqui, cara, é de uma originalidade incrível. Esse livro aqui é um livro pra crianças e ele é um livro que não tem um final feliz ou então uma mensagem feliz, sabe? Alguma lição de vida nele. Não, não tem isso. Ele vai falar que a gente, nós somos humanos e a gente vai errar muito e a gente vai se dar mal muitas vezes injustamente. E o começo desse livro aqui, toda a narrativa dele que se segue, ele é de uma originalidade da inveja. Ele usa psicologia reversa. Falam que tem isso também no Percy Jackson. Se tiver, o Percy Jackson deve realmente esse cara, porque é o único o jeito dele escrever o Lemony Snicket. Se vocês se interessam por histórias com o final feliz, é melhor ler algum outro livro. Essa é a primeira frase da história de Desventuras em Série. Então, cara, aqui todos os livros, outra coisa muito legal que esse cara faz é usar muita metalinguagem. Metalinguagem, por exemplo, ele é um livro que fala sobre azar, como ter azar, e o livro tem 13 capítulos, assim como a série inteira são 13 livros. E todos os 13 livros têm 13 capítulos, sabe? É muito interessante, cara. É uma originalidade fora de série. Então, pesquisem bastante sobre metalinguagem também, que isso é muito importante pra achar tua própria voz e querer fazer algo único. Harry Potter, da J.K. Rowling. Velho, isso aqui parece que, tipo, é uma... Tu tá com um amigo teu e esse amigo tá te contando uma história, velho. Eu não sei o que falar da Rowling. Ela escreve muito bem. Eu devo muito a ela, né? Eu comecei a escrever por causa de Harry Potter, né? E eu nem tinha lido os livros ainda. Eu comecei a escrever porque eu gostava muito dos filmes. E eu tinha um amigo que lia os livros, ele me contava dos livros. E eu ficava muito afim de ler os livros. Mas eu não tinha dinheiro na época, os livros eram taxados, eram bem mais caros que hoje em dia. Mas também aqui a gente tem uma das melhores frases de início de livro, na minha opinião. O senhor e a senhora Dursley, da Rua dos Alfeneiros, número 4, se orgulhavam de dizer que eram perfeitamente normais. Muito bem. Obrigado. Cara, depois que tu lê isso, tu... Que? Não? Como assim, cara? Eu quero... Que família é essa? Por que? Normais? Sabe? Velho, isso aqui realmente parece que tu tá... Parece que a Rowling tá ali junto contigo e tá te contando essa história, velho. Tá narrando essa história pra ti. Ela tá fazendo isso, obviamente. Mas parece que ela tá na tua frente, te contando essa história, esse mundo mágico, sabe? Te apresentando esse mundo mágico, então, esse livro é muito imersivo. E ela faz isso de uma maneira única. Apesar de não concordar com o que ela tem feito ultimamente, ela realmente me deixa triste, né? Com essas coisas que ela tem dito. Mas, cara, é impossível eu falar sobre escrita e dar exemplos sem usar a Rowling. Então, fica aqui um ótimo livro pra início, né? Tanto esses dois, o Desventuras em Série e Harry Potter. São ótimos livros aí pra quem tá procurando uma saga pra começar a ler. Vai ter o livro do meu irmão também, A Valsa Eterna. O meu irmão, ele conseguiu fazer algo bem legal, bem único, na minha opinião. Ele... A escrita do meu irmão me lembra muito esse negócio da Rowling, sabe? Só que com uma pegada mais racional. Por mais que meu irmão escreva a fantasia, ele não consegue ir muito longe. Porque ele sempre dá uma explicação plausível pro que ele tá fazendo. Deu pra entender? Tudo, por mais que seja uma ficção isso aqui, esse A Valsa Eterna. Ele é muito legal, porque ele tá me explicando tudo e realmente me faz entender que... Olha só, meu, isso realmente acontece. Isso realmente está acontecendo. Então, olha o tamanho desse livro, cara. E eu chorei no final dele, com a última frase. Inclusive, tem uma coisa que meu irmão faz, que eu acho muito legal. É que o título do livro, o título, A Valsa Eterna, ou o outro dele, Origem do Além também. O título do livro é a última palavra do livro. As últimas palavras são o título do livro. E, cara, tu vai poder ler qualquer coisa. Assim, o livro, ah, já sei que vai terminar com essa frase. Mas mesmo assim, vai te surpreender, velho. Porque ele dá uma explicação pra isso, de uma maneira incrível. Que chega a ser emocionante. Tanto é que, nos dois livros dele que eu li, eu chorei lendo o final do livro. Aqui um exemplo do Neil Gaiman. Esse cara é fora de sério, meu. Cada coisa que ele escreve é diferente uma da outra. Eu me espelho muito nele pra escrever. Por conta disso, eu tento não me focar em só um gênero. É o que ele faz. E aqui, esse livro, eu resolvi pegar esse oceano no fim do caminho. Porque esse livro, meu, ele é quase não literário. Lembra que eu falei de Harry Potter e da Rowling, tá? Nos contando isso aqui. Esse livro, meu, é como se a gente estivesse experimentando as experiências que o narrador, sem nome, aqui sem nome, nos conta durante a narrativa. Então, é um negócio que te prende muito, velho. E tem um negócio, cara. Isso aqui, tu mergulha de volta pra tua infância, sabe? É muito... Ele faz isso de uma maneira muito boa. Esse livro é nostálgico. Então, imagina, cara. Tem um personagem aqui. O personagem, narrador do livro. É um livro em primeira pessoa. Esse personagem, sem nome, contando a história dele. E é pra tu se sentir o próprio personagem fazendo esse mergulho de volta à sua infância, né? Por isso, o oceano no fim do caminho. Na real, não é por causa disso. Mas tem muito a ver também. O Neil Gaiman, ele é conhecido por usar muita simbologia. Então, isso é um diferencial no trabalho dele também. Eu peguei o cemitério do Stephen King, velho. Mas tu pode pegar qualquer outro livro que vai ter a mesma premissa que o Stephen King, só ele consegue fazer isso. Ele faz com que pessoas normais sofram de algo completamente catastrófico e algo fora de série e que não tem explicação muitas vezes. Mas é tão real os personagens. Ele dá tanta vida pros personagens dele que a gente consegue acreditar que essas coisas estão acontecendo. E, tipo, não é nenhum personagem mirabolante com uma história super perente. Não. São seres humanos comuns. Esse é o diferencial dele. São seres humanos comuns, assim como eu, assim como você. Então, por isso que o Stephen King é tão aclamado. Porque cada um consegue emergir muito bem na história dele. É muito legal. E aqui fica a recomendação do livro. Todos os livros que eu estou falando vão estar aí com desconto na Amazon. Cara, Rafael Montes. Esse cara aqui veio pra... Podem anotar aí, né? Esse cara vai ser um dos maiores escritores do mundo daqui a uns 10 anos. Esse cara é muito bom. O Rafael Montes, nesse livro em particular, Suicidas, ele é um livro policial, um livro de terror, um livro de terror psicológico. Eu nem sei descrever o que é esse livro. De tão bom que ele é. Ele é uma investigação, né? De suicidas. E... Só que ele é contado de três perspectivas diferentes. Ele é contado por uma narrativa investigativa de uma delegada que está investigando as mães, né? Ela está interrogando as mães. Enquanto isso, ela está lendo o livro que um dos suicidas escreveu durante esses suicídios coletivos. Então, a gente vai ter também acesso a esse livro, que é um dos diferenciais. E o outro é o diário pessoal desse mesmo escritor do livro. Eu achei o plot desse livro bem óbvio, mas foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Esse aqui é a prova que nem só de plot se faz um livro. É muito bom, meu. A escrita do Rafael Montes é muito única. Esse cara realmente encontrou a própria voz dele. E eu quero ler tudo que esse cara escreveu já. Eu li dois livros dele. O Suicidas, que é um dos melhores livros que eu já li na vida, repito. E o Vilarejo, que eu não gostei tanto assim. Eu achei que o plot foi muito bom. Eu gostei muito do plot. Mas... Esse aqui, velho. Isso aqui... Obra-prima. Obra-prima do terror. Parabéns, Rafael Montes. Laranja Mecânica, do Antony Burgues. Esse livro é bastante conhecido pelo filme dele. Mas o filme é muito parecido com o livro. Só que o livro tem um capítulo a mais. Esse livro é um narrador contando a história dele pra gente. O Alex Delarque. Só que aqui tem muita gíria inventada, né? A linguagem Natsata. Então, é muito interessante tu ler o livro sem usar o dicionário que vem junto com ele. Porque a ideia é tu ler ele e ler essas gírias únicas sem entender nada do que o cara tá te contando. Mas no final do livro tu vai saber o que cada coisa significa. Então, é como se tu virasse, no fim, um amigo dele, né? Uma pessoa que sabe falar essas gírias. É muito interessante isso aqui. Eu vou ler aqui o começo pra vocês, só pra vocês terem uma noção. Então, o que é que vai ser, hein? Éramos eu, ou seja, Alex e meus três druggies. Que que é druggie, meu? Que que é druggie? Ou seja, Pete, George e Tosco. Tosco porque ele era muito tosco. E estávamos no Lactobar Corova botando nossas rastocs para funcionar e ver o que fazer naquela noite de inverno sem vergonha, fria, escura e miserável, embora seca. Então, aqui, velho, tu já vai ler e já vai bater aquele estranhamento, sabe? Tipo, o que que esse cara tá falando? Mas o interessante é tu ler e, no final, saber tudo o que ele tá falando mesmo com essa linguagem única criada pra esse livro. E, por fim, temos o meu livro favorito, que é Alice no País das Maravilhas. Aqui a gente vai ter muita metalinguagem, a gente vai ter muita simbologia, a gente vai ter escondido aqui puzzles pra gente resolver. Ou seja, a gente vai ter muita charada escondida nesse livro. Ele é um livro muito inteligente, muito bem escrito. É o único, ele é surrealista. Muitas vezes tu vai estar junto com a Alice nesse País das Maravilhas, porque tudo que acontece lá não faz sentido. E a Alice é uma personagem, uma interlocutora, que fica realmente se perguntando o que que tá acontecendo. Ela faz o nosso papel, o papel de leitor. Ela tenta descobrir alguma coisa racional no meio de toda essa loucura. Então, é muito interessante, velho. Esse aqui não é à toa que é o meu livro preferido. Ele é muito bom mesmo. Bom, eu tenho muitos outros livros pra recomendar, mas eu não vou fazer isso nesse vídeo, porque esse vídeo já tá bem longo por conta disso. Mas a próxima dica que eu vou dar pra ti é muito simples. É pra tu organizar tua escrita. E o que eu digo com organização é realmente organizar isso. Tipo, faz uma pasta separada pra cada livro teu. Ou então, quando tu começar a escrever, meu, deixa tudo bonito, sabe? Mesmo se tu for mandar pra um amigo e ele clicar aí no teu arquivo e ver tudo bagunçado ali, não vai ser bom, não vai ser satisfatório pra ele ler, sabe? Então, tenta deixar tudo justificado, sei lá, em Arial ou Times New Roman, tamanho 12, sabe? Tenta deixar tudo bonito, velho, aos olhos do escritor e de quem tu vai mandar pra ler, sabe? Então é isso, cara. Organize tanto suas ideias quanto o seu próprio livro. Deixa tudo organizado, pelo amor de Deus. Não vai ser relaxado de escrever de qualquer maneira. Não revisar depois o que tu escreveu, que isso é muito comum. Muito comum. Então, revisem antes de publicar, seja no Notepad ou em algum outro lugar. Revisa o que tu escreveu. Tenta revisar, corrigir os erros de português. Porque acontece muito de tu escrever ali e tá escrevendo empolgadaço, dar um erro de português. Ou de usar muito advérbio, né? Palavras terminam com ente, finalmente. Então, o protagonista correu rapidamente, parou e pensou calmamente. Nossa, é melhor eu parar de correr, disse tranquilamente. Sabe? Esse tipo de coisa, velho. Tipo, a primeira coisa que eu, como um leitor, revisor, né? Um leitor crítico, eu percebo são advérbios, cara. Se tem muito advérbio num parágrafo, eu falo pro cara. Por mais que esteja legal, quando a narrativa tá legal, eu falo. Cara, tá legal. Mas olha esses advérbios aqui, manda pra ele. Tipo, então era... Mente, 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 né? Tudo com ente, 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 ente. Daí a pessoa fala, meu Deus, cara, eu não percebi isso. Então, é isso. Revisem bastante o capítulo de vocês. Antes de mandar pra outra pessoa. Ou então de... De postar em algum lugar, sabe? Faça a sua organização própria pro seu livro. Seja organizado, cara. Afinal, a gente tá falando aí da tua obra de arte, né? Tu tá botando tua alma nisso, cara. Então, que seja de uma maneira bonita, no mínimo. E por último, que é muito legal, coloque o seu senso de humor nos livros. Por pior que possa parecer o teu senso de humor. Tô falando de senso de humor, não tô falando de babaquice. Tá, tem a linha Teno e que eu sempre falo de senso de humor. E babaquice. Cara, eu tava lendo um livro de humor ácido, né? Esses tempos, o Bottle Groove, cara. Foi um dos... Eu acho que foi o último livro que eu li. Eu li em inglês. Eu não sei tão bem inglês assim. Né? A ponto de entender tudo perfeitamente. Mas eu gargalhei algumas partes desse livro. De tão engraçado que ele é. Por causa do senso de humor do Daniel Randall. Assim como tem também na Valsa Eterna do Evesel. Tem uma hora lá que o personagem pisa na merda e tal. E é muito engraçado essa parte. Tem no próprio Suicidas do Rafael Montes. Um humor negro pesadíssimo. Que eu dei muita risada. Muita gente deve problematizar o cara por conta desse livro. Mas eu achei engraçadíssimo. Então, tipo, não tenha medo, sabe? De usar o seu senso de humor no livro. Tenta deixar algumas partes engraçadas. É legal, meu. É legal tu pegar um livro e gargalhar no meio dele. Tipo, tu se sente meio louco lendo e dá uma gargalhada, sabe? Mas é muito legal isso. E agora eu vou falar uns bônus aqui pra vocês. De, cara, começa com fanfic. Se nunca escreveu nada. Se tu é novo ainda. Principalmente se tu é uma pessoa nova. Começa com fanfic, véi. Não tem nenhum problema escrever fanfic. Os meus primeiros trabalhos como escritor. Sim, de escrever livrinho mesmo. Foi uma fanfic de Cavaleiros do Zodíaco contra os Deuses Egípcios. Que daí cada inimigo seria um deus egípcio. Horus, Osiris, Isis e tal. Até chegar no deus supremo, né? Que seria a Rá. Não cheguei a terminar essa história. E outra fanfic que eu escrevi também foi durante um acampamento. Eu escrevi toda na mão, assim, com desenhos. Era uma fanfic de Harry Potter. Onde eu e o meu irmão, nós éramos... E as guriazinhas que a gente gostava na época. A gente tinha ido pra Hogwarts. Ele era no mesmo acontecimento... Durante os acontecimentos de Harry Potter e a Pedra Filosofal. E o nome do livro era O Rápido dos Hipogrifos. Ou seja, foi na época que saiu o filme do Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Mas aí ele era um livro que tinha alguns... A gente, né? Nós, eu, meu irmão e as guriazinhas que a gente gostava. A gente tinha descoberto que estavam roubando hipogrifos, né? O Hagrid nos contou isso. E então a gente tentou resolver esse paradigma. Até que o plot era que os nossos inimigos. Ou seja, as pessoas que também gostavam das nossas namoradinhas, né? Eles estavam ajudando a contrabandear os hipogrifos pra Travessa do Tranco. Daí terminava, tipo, numa luta de varinhas, né? E aí, era isso, sabe? Eu lembro até hoje da última palavra. Infelizmente, eu não tenho esse livrinho mais até hoje. Mas a última palavra dele era Vitória. Que eu lembro que meu irmão lia e daí falava Vitória. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Hoje ele ficou muito grande. Desculpa aí, né? Mas tentando ajudar vocês da maneira que eu posso aqui. E não mais é isso. Me siga nas redes sociais. Por favor. E também me segue lá nas lives. Vai me ajudar bastante. Pode ser? E não mais é isso, galera. Não deixe de assistir os outros vídeos. Se tu quer ser um escritor, acima de tudo, leia livros. Bora ler junto. Bora interagir. E acho que eu tô indo, então. Longos dias, belas noites. E tchau.